Sei que podes me ouvir Faz o ser me enxergar Faz o surto ouvir Faz o mundo falar Fala-me Minha vida mudou Meu passado apagou És um Deus de amor Eu creio em ti 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 Você conheceu o seu nome, confiou em ti Pois o Senhor jamais se abandona os que buscam a ti É meu refúgio, minha fortaleza Socorro bem presente na alegria ou na tristeza Creio em ti, Senhor, creio no seu poder Creio no seu amor que me transformou Que me salvou, a tua visão sobre mim me purificou Quero estar contigo sempre onde for E andar contigo seja onde for E falar contigo seja onde for Seja onde for Tua liberdade sempre está comigo E é por isso que eu creio em ti 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 Se o mar vai se abrir Se o sol não nascer Se as luzes se apagar E vou crer Que o mar vai se abrir No novo amanhecer A tua luz brilha A tua luz brilha Creio em ti 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 Creio em ti